Música Meu Deus, olha aqui Olha o que ele trabalha Olha o que ele trabalha Que demais Que demais Que delícia Que delícia Gente, quer sair de nada Não tem que ser pressa, sair correndo pra trabalhar Você começa a pensar no trabalho ali, no que você tem que fazer no dia a dia E se você faz isso enquanto você se arruma pra ir trabalhar Você corre o sério risco de cometer este pequeno divino Música Eu calcei o sapato errado Agora vou ter que comprar um sapato pra poder continuar trabalhando Ninguém vai nem acreditar Não tem reação do servidor aqui Música 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 Música